Oi gente, eu sou o Márcio e estou aqui no Bolos Bellini e eu vou mostrar para vocês os trabalhos do Bellini, vamos lá? Olha só o bolo Monstros S.A. com a cara do Sullivan e o Michael Wazalvis, que ficou muito legal. Marcelo Bellini usou chantilly e trabalhos em aerografia e usou pasta americana para fazer a modelagem do Wazalvis, que eu gostei bastante. E olha só que delicadeza desse bolo para uma menina muito especial que está fazendo aniversário, um bolo com flores sorridentes, margaridas sorridentes, em tons de amarelo, um bolo super espatulado, que ficou show de bola. Confesso que eu achei bem legal esse bolo para meninas, tá bom? Pode fazer esse bolo com o Bellini que você vai gostar bastante. E o aniversariante do dia é o Lionel, que escolheu os personagens Ruggie Ruggie, você já ouviu falar? Eu não sabia desses personagens. Pois é, o Marcelo usou o chantilly marmorizado, uns tons de azul e branco, porque o Lionel queria o bolo dele assim, dessa maneira, ele que escolheu. Eu gostei, nada mais que ter personalidade, não é gente? Olha só os três trabalhos do Bellini de hoje, gente, foi muito legal, muito bacana, todos os bolos em chantilly. Você acha que ele trabalha só com pasta americana? Não, trabalha com chantilly também e ficam bonitos tanto quanto. Pois é, eu já escolhi o meu, Monstros S.A. O ano que vem tem mais festa. Vem pra cá, gente. Um beijo, tchau, tchau. E aí